Música Tudo bem, olha só, eu prometi há um tempo em que eu ia vir um dia pra fazer um tutorial de maquiagem pras nossas espectadoras e cá estou A gente veio hoje até a velha ótica no Shopping Park Balneário pra fazer uma maquiagem diferente e uma matéria diferente sobre como usar maquiagem, algumas dicas pra quem usa óculos Então a velha ótica foi super parceira, separou alguns modelos de armação pra óculos de grau Eu tenho certeza que vocês vão gostar das dicas porque a gente vai fazer algo bem variado A gente vai trabalhar com armação de acetato, uma armação mais escura Vamos trabalhar também com armação super clássica de três peças, que é quase invisível E também com as armações coloridas, então vamos ao nosso passo a passo Bom, armações existem mil possibilidades A gente tem armações de acetato, a gente tem armações metálicas e infinitas as cores Mas o que eu acho que é um fator principal sempre antes de começar qualquer maquiagem é preparar a região dos olhos com um primer O que é o primer? É um pré-maquiagem E hoje em dia a gente tem versões especialmente feitas pra região dos olhos Então isso ajuda a sua sombra a durar mais, vai durar o dia todo Não vai borrar, não vai derreter, pra quem tem pele oleosa é excelente Então é isso que eu vou fazer agora Preparar a minha pálpebra Muito bem, esse primeiro passo foi dado E agora outra dica excelente pra todo mundo independente da sua armação É curvar os cílios Porque, gente, algumas vezes a armação é daquela que a lente do óculos fica bem próxima aos seus cílios E os cílios ficam batendo, pra quem tem cílios enormes então isso sempre acontece Com o Curvex você consegue melhorar essa situação, valoriza os seus cílios, dá aquela curvatura bem bonita E realça ainda mais o olhar, principalmente pra quem tem os olhos pequenininhos Então é só você posicionar o Curvex aberto A primeira opção de armação que a gente vai usar aqui é aquela que precisa de menos maquiagem Porque já é uma armação que tem uma linguagem própria Eu vou usar esse modelo aqui de acetato Na cor preta, a gente tem visto muito, né, esses óculos sendo usados Eu particularmente adoro, eu acho que dá uma realçada Só que ele pode ser que pese um pouquinho Então nessas horas é melhor deixar o óculos falar a língua dele E usar um pouquinho menos de maquiagem E pra essa armação a gente vai trabalhar com cores claras e iluminar o olhar Então vamos trabalhar com sombras peroladas, sombras metalizadas Fique à vontade, mas o importante é você pôr um pouquinho de brilho pra quebrar essa dureza do preto E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Nessa região do olho onde a gente tem esse movimento de abre e fecha O que eu gosto de fazer também nessas casas é passar, rente aos cílios inferiores, esse mesmo tom de sombra Agora um pouquinho de máscara de cílios O interessante também é realçar a sobrancelha porque já é uma armação um pouquinho mais pesada Então, com um tom de sombra marrom meio fumezinho E muito bem Essa é uma maquiagem super simples que você não vai levar nem 5 minutos pro dia a dia Porque ela realça realmente os seus cílios, ilumina o olhar e não tem uma composição de muitos elementos Porque o óculos já tem essa composição aqui na lateral da pedraria Já tem essas marcas, já uma armação que tem mais personalidade Então você não precisa de muita maquiagem O que eu recomendo nesse caso é que você use e abuse de um batom mais feminino Pra poder quebrar um pouquinho desse preto Então aqui eu vou escolher um tom perolado Já que é uma maquiagem leve, não vamos carregar no batom Um tom perolado Que mantém uma harmonia com o que a gente fez no olho E para acabamento a gente tem duas opções Aliás, três opções A gente pode tanto usar um risco de delineador fininho, preto Que fica muito feminino, muito bonito, é atemporal Para quem tem olhos pequenininhos Uma linha de lápis bege na linha d'água Bem aqui rente aos cílios inferiores E para quem tem olhão grandão como eu Uma linha de lápis preto Vai ajudar a equilibrar esse olhar Agora eu vou passar um pouquinho de lápis bege na linha d'água Para vocês verem a diferença, como que realça o olhar Porque o lápis preto é mais convencional Vocês já estão acostumadas a ver no dia a dia O lápis bege faz muita diferença e não é tão usado O lápis bege é ótimo para quem quer ter aquela cara de descansada Para quem teve aquela noite mal dormida Não só para quem tem olhinhos pequenos Ele, claro, ajuda a abrir o olhar, a aumentar Agora que já está pronta, com o olhar mais marcado Um delineado mais gatinho O que está um batom vermelho, gente? Ah, e o blush, né gente? O blush não poderia faltar Eu vou usar um tom bem neutro Um tom begezinho, puxado para o pêssego Aqui no alto das maçãs Para quem tem o nariz muito saliente, gente Quer disfarçar esse voluminho Você pode passar um blush mais puxado para o bronze Ou até o seu blush, desde que ele não seja muito vivo Desde que seja de uma cor mais neutra Você passa um pouquinho aqui em cima Já ajuda a disfarçar Olha só agora, gente Uma inspiração para quem usa esse óculos Que é o tradicional modelo 3 peças É um óculos muito leve E ele pede, sim, uma maquiagem um pouquinho mais elaborada Para quem quer explorar isso Explorar um degradê é excelente Vocês estão até vendo aí nas imagens A diferença de um olho maquiado e o outro não E é isso que a gente vai fazer agora Maquiar o outro olho Para vocês entenderem esse passo a passo A primeira coisa que a gente vai fazer Já estou com primer para olhos Eu vou usar esse pincel lápis Ele é específico para a gente fazer detalhes Ele é ótimo para marcar o côncavo O côncavo seria essa profundidade natural Que a gente tem aqui Logo acima do globo ocular A gente consegue deixar um olhar mais marcado É ótimo para quem tem pálpebra gordinha também Deixar aquele olhar mais amendoado Depois com movimentos circulares bem suaves Você vai suavizando esse marcado Muito bem Côncavo marcado a gente pega um pouquinho mais Estou trabalhando com uma sombra marrom Que ela não é um marrom tão vivo É um marrom mais acinzentado A gente vai colocar aqui um pouco Na base dos cílios superiores Trazendo de encontro ao côncavo E a gente vai criar um V lateral Feito isso você faz um zigue-zague Para preencher esse V lateral E agora eu vou trazer um pouquinho também Na base dos cílios inferiores Muito bem Feito isso a gente pega um pincel aplicador de sombras convencional Que ele é um pouquinho mais gordinho Mais fofinho E eu vou trabalhar com um tom de verde Que ele tem os pigmentos douradinhos Como a armação é dourada A gente tem que combinar aí as nuances Por exemplo Se fosse uma armação prateada Você puxa para os tons frios Pode usar lilás, azul A cor que você gostar mais Nesse caso eu vou usar os tons mais quentes Para combinar com o tom dourado da armação A gente aplica em toda a pálpebra móvel Sem chegar até o final Para não ir até onde a gente acabou de escurecer Mantenha esse final mais escurinho Feito isso a gente vai iluminar Aqui o nosso cantinho do olhar Que seria o cantinho interno Eu vou usar um tom perolado Para dar um destaque a mais E favorecer esse degradê Que a gente começou fazendo pelo marrom Colocamos o verdinho E agora o tom perolado Vai fechar com chave de ovo Um pouquinho também aqui Bem nesse cantinho E agora terminou de aplicar a sombra Você pode Com um pincel bem fofinho Como se fosse um pincel de pó Remover o excesso dos pigmentos que caem aqui E com um pouquinho de corretivo Você dá esse acabamento Já que a gente tem uma armação super leve Vale a pena investir Num contorno mais caprichado A gente vai usar um lápis preto Em toda a linha d'água Para quem acha que esse delineadinho inferior Não dura Porque de repente você lacrimeja muito É legal dar uma reforçada aqui Nessa parte de cima Porque assim toda vez que você piscar O preto de cima carimba com o de baixo Ele não vai sumir O real se a mais seria no cantinho externo Você dá uma pintada rente aos cílios Você cria uma sensação de volume a mais Para os seus cílios E temos uma inspiração para quem usa armação de três peças Que é essa armação que é super leve É muito elegante É muito clássica E nessas horas você pode explorar as cores da maquiagem Porque realmente não é uma armação que pesa Então você pode sim usar um pouquinho de cor O que eu acho importante é valorizar o côncavo Porque você tem aqui, olha O seu olho Para não ficar totalmente chapado Atrás do óculos Valorizando o côncavo Você cria profundidade Pode trabalhar as cores Então você criando um degradê real Passar ainda mais a sua beleza natural Pode trabalhar também um pouquinho mais de cor Nas bochechas Um tom pêssego, um tom rosado E nos lábios uma boca nada também Não sai de moda Fica muito bem E dá sim para usar durante o dia Dá para usar durante a noite Tem que se sentir feliz Tem que se sentir bonito As armações coloridas são maravilhosas Eu gosto muito delas Mas geralmente gera muitas dúvidas Você quando pensa Poxa, mas eu preciso combinar minha sombra Com a cor da armação? Não, não precisa Você tem que combinar com a sua personalidade Com o seu gosto No caso a gente vai trabalhar com essa armação aqui Que ela tem um tom mais azulado Um pouco esverdeado Com esse detalhe em cima Eu já preparei esse lado de cá do meu olho E eu vou ensinar uma técnica para vocês Que ela é chamada de esfumado inferior Onde a gente valoriza somente a linha dos cílios inferiores É muito fácil É uma dica valiosa Primeiro de tudo eu vou matificar a minha pálpebra Ela já está com primer para olhos Eu vou passar uma sombra que é um tom nada É um tom de pele mesmo Para deixar bem opaca essa região Agora com o pincel de detalhes Se vocês já estão carecas de saber qual é que eu uso bastante Eu vou usar um tomzinho alaranjado Bem no cantinho externo aqui dos olhos Subindo para o início do côncavo Para criar uma leve profundidade Mas nada muito marcado Com esse mesmo pincel agora eu vou usar uma sombra alaranjada Que ela é totalmente radiante É uma sombra com mais brilho Ela tem um acabamento mais cintilante E eu vou usar em toda a linha dos cílios inferiores Iluminou tudo isso Agora a gente vai fazer um meio traço de delineador Que ele viria aqui, bem do meio do olho Na direção da íris até o final A gente vai começar pelo cantinho externo E aí você vai continuando esse tracinho Mais fino Em direção ao meio do olho Até ele sumir Agora a gente vai realçar o lápis de olho Na linha da água inferior Um pouquinho de máscara de cílios Já que a gente tem um olho um pouquinho mais simples Na verdade assim, ele é fácil Não é tão simples porque ele tem um ar mais sofisticado De ter esse iluminado inferior Mas ainda assim eu vou trabalhar com um pouquinho de iluminador Num tom perolado, puxado para o dourado Aqui abaixo da sobrancelha E um pouquinho acima das maçãs Quando você tem as armações de acetato Essa técnica é ótima Você iluminar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha Já levanta o olhado Você consegue ter uma expressão mais definida E é um charme, né gente? Olha só Então a gente tem uma brincadeira Uma proposta de um iluminado inferior Você pode brincar com as cores que você gosta Dá até para você fazer isso com tons mais escuros Mas para quem não quer arriscar, começando com tons pastéis Os tons mais claros Mais fácil de acertar E olha só Dá também para usar uma armação colorida Tá vendo gente? Não precisa ter muita coisa Muitos itens de maquiagem Basta você ter um óculos que você adore E ir adaptando de acordo com o seu humor Com a sua personalidade Que é o final de contas E a gente sabe, né? Estamos sempre vindo aqui na Beliótica Para saber das novidades E a gente sabe que hoje em dia sim É possível ter vários óculos Para quem usa realmente óculos de grau É possível ter várias armações E ir brincando com o passar do tempo E por que não acompanhar isso tudo com a maquiagem Espero que vocês tenham gostado dessa proposta diferente JB, muito obrigada pelo espaço Adorei participar aqui dessa outra maneira Espero fazer isso mais vezes Um beijo, gente E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!